Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem de vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um Jornal cheio de notícias até o fim, edição 1339 de hoje, quarta-feira, 4 de agosto de 2010, vamos ao chefe. Aproveitou até a de explicar, nova aposentadoria dos jogadores. No caderno de abedio-dia, Céu com melo, vive paranormal e sente medo. Emoção, marcar, faltar as aulas, um século da tragédia. Elas, um carro de disputação, dona beija-flor, do velho aberto. Hoje tem os selos das promoções, o dia da sorte, intrusão digital e, por linha, a promoção, um dia divertido, seu amor, um dia. O Jornal André Amorim começa agora. Estas vezes o dia que você vai saber, vamos mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Cada nascer do sol é a chance de um rio melhor. De um rio de paz, de janeiro a janeiro. De um rio melhor pros meus filhos. De um rio sem choro, mas choro de alegria vale. Eu quero um rio melhor. Melhor todo dia. Jornal O Dia. A melhor cobertura do rio está com um novo formato, pra você ler em qualquer lugar. Mais moderno, mais informação e muito mais novidades. Novo Jornal O Dia. Melhor todo dia. Em uma banca perto de você. Compre o Jornal O Dia. Melhor todo dia. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 022-21-2461-0. Seja, seja, seja. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2. Gravar comentários. Elogios. Sugestão ou crítica. Reuniões. Sextas-feiras, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail brasil.com e o site www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. Chama Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Pinhadinha Pinhadinha A mulher disse ao homem Nossa, que mau gosto! O homem por sua vez respondeu Gosto é igual a mulher. Cada um tem a que pode pagar. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal X de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Prefeitura terá de explicar nova aposentadoria dos servidores A audiência pública discutirá as mudanças polêmicas na Previdência do município Como a redução do benefício de quem se aposentar e índice menor de reajuste Mais detalhes na página 20 do dia No caderno digital e tal Lei dos Resíduos Sólidos cria regras para descarte de celulares, pilhas e afins Nas páginas 2 e 3 do dia Emoção marca a volta às aulas no CIEP da tragédia Professores e estudantes de escola em Costa Barros Voltaram a se encontrar ontem após morte de menino de 11 anos Por bala perdida de fuzil em sala de aula Houve homenagens ao colega Salas que ficam de frente para a favela são fechadas E mais, escola pública é assaltada pela oitava vez Na página 5 no Caderno Ataque Prisão de Bruno provoca prejuízo de 1,5 milhão de reais A patrocinadora do Flamengo Na página 6 na coluna de Fernando Molica Sem reboque De 20 guinchos da prefeitura Apenas um está em operação Na página 10 no Jornal Dia Erasmo Carlos disputa a samba na beija-flor do rei Roberto Tremendão participa da escola Ou melhor Tremendão participa da escolha Porque a azul e branca festejará Roberto Carlos No Caderno Dia D de O Dia Celton vive paranormal e sente medo O ator vai viver médico com superpoderes no C&A do Acura E revela que foi difícil dormir durante as gravações Outros atores sentiram carga negativa Essa notícia está na capa do Caderno Dia D E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim No Caderno Dia D de O Dia Cléusen Silicone A atriz negou que tenha feito cirurgia para posar nua A explicação que posso usar É que meus planos o peito incha Mas eu pego na página 8 do Caderno Dia D Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal André Amorim Edição 1319 de hoje Quarta-feira 4 de agosto de 2010 Fiquem superfície para vocês Um forte abraço e até amanhã se você quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençada, abençada A cobertura já está contigo Assim é Aba pai Fui E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.